A expectativa de seguir viagem era grande. É, me vejo a hora de chegar em casa e descansar e aproveitar mais a vida, né? Nasceu de novo, teve uma segunda chance. É, com certeza, né? E quando o ônibus estacionou em frente ao Goiânia Arena, onde estão alojados, veio a péssima notícia. Esse ônibus não tem condição de seguir viagem. Ele está parado, a presa quebrada, na terra sebrada, os pereiros de aregas, faltando documentação, enfim. É um ônibus que está na mesma condição que o outro, se não estiver pior. Esse veículo específico não é estabilitado na NTT. É clandestino? Clandestino. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este ônibus coleciona multas desde o ano de 2005. São oito. A última foi registrada lá no Maranhão mesmo, há cerca de dez dias, por causa de irregularidades no tacógrafo e também pelo parabrisas quebrado. Foi dado um prazo de 15 dias para serem feitas as correções, mas enquanto isso, ele não podia estar circulando. Tainá estava revoltada com o descaso da empresa, que hora nenhuma deu apoio às vítimas. Eu achei uma irresponsabilidade, uma falta de respeito com a gente, porque já aconteceu o que aconteceu. A gente quer chegar em casa, eu, pelo menos meus irmãos, a gente quer ver a mãe da gente depois desse susto e eles fazem uma coisa dessa. São são irresponsáveis, irresponsáveis. O que eles tinham que mandar era um ônibus legalizado para nós viajar. O dono da empresa responsável pelos dois ônibus esteve no Goiânia Arena, mas não se identificou às vítimas. Ele tentou justificar o fato de enviar um outro ônibus irregular. A gente que é pequeno, né, trabalha apertado e tudo, infelizmente aconteceu, não é o que eu queria que acontecesse, infelizmente aconteceu. Ele foi levado pela polícia civil para prestar depoimento. Além da indenização civil às vítimas, eles poderão responder pelo crime de homicídio culposo. No caso das duas vítimas, ou, dependendo da circunstância, até mesmo doloso por ter colocado um veículo nestas condições, numa rodovia transportando passageiros, com o resultado danoso que ocorreu. O acidente foi no último domingo e deixou mais de 40 feridos. O ônibus saiu do Maranhão com destino a São Paulo e caiu de uma altura de mais de 5 metros quando passava pela BR-153 em Goiânia. Cinco pessoas seguem internadas. Os corpos de uma mulher e um rapaz que morreram no acidente já foram levados para o Maranhão. Nós nos empenhamos em conseguir a liberação dos corpos lá do IML, em que foi o dia inteiro nessa missão.